Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para falar para vocês do lançamento da Shimano que promete ser uma coisa muito legal que é o primeiro grupo de gravel bikes é um grupo específico para as bikes gravel na verdade não é um grupo só, a Shimano lançou uma linha muito grande são três grupos específicos, um par de rodas então algumas coisas que foram muito legais que eles fizeram para as gravel a gravel é o segmento de bicicletas que mais cresce talvez uma competição com as e-bikes mas a gravel cresce muito lá fora, aqui no Brasil também está crescendo e a Shimano lançou um grupo exclusivo para as gravel vamos dar uma olhadinha como que são essa linha de grupos que a Shimano lançou bom, essa linha tem o nome de GRX então você tem três grupos GRX o grupo GRX top de linha, GRX 815 e 817 por que 815 e 817? 815 é o grupo eletrônico para dois volantes na frente duas coroas e atrás 11 velocidades e o grupo 817 para uma coroa na frente e atrás 11 velocidades qual é a diferença aí? esse grupo vai ser muito parecido você vai ter os freios hidráulicos as pinças são muito parecidas com as pinças Ultegra os manetes não, os manetes são bem diferentes eu achei muito legal o design dos manetes eles tem umas linhas para que você não escorregue as mãos eles fizeram uma coisa bem diferente tem até umas brincadeiras aí na internet já com a característica de como eles são e os caras tiveram uma sacada que eu achei genial que é o seguinte o ponto de encaixe da manete do freio é mais alto então facilita para você frear quando estiver segurando nele esse grupo eletrônico ele então tem especificação RX 815 e 817 DI2 é mais ou menos o range do Ultegra não é um range igual ao do Dura Ace tanto em acabamento, como em peso, como em características gerais o K7, a gente já tem o K7 Ultegra 1134 inclusive eu tenho em uma bicicleta minha esse K7 é totalmente compatível tanto o K7, como a corrente com os grupos de hold da Shimano o pé de vela é um pé de vela característico para os grupos de gravel os grupos de RX e ele tem uma relação que é 48-31 e tem uma coisa interessante que o pé de vela é um pouquinho mais largo esse chainline é um pouquinho mais largo 2.5 milímetros porque a Shimano fala que isso para ajudar no caso das bikes gravel você conseguir pôr um pneu um pouco mais largo e não tem problema com o câmbio dianteiro nem com o pé de vela certo? bom outra coisa que o grupo 815 ele vai ter um câmbio de frente do 817 o câmbio 817 você vai ter para uma coroa só na frente então você tem um queijo um pouquinho maior para você poder pôr o K7 com mais dentes atrás até de 42 dentes então esse é o grupo eletrônico o GRX 800 a série 800 também tem a série 800 mecânica a série 800 mecânica é muito parecida o pé de vela é o mesmo a diferença vai ser o que? os manetes de freio que a mudança não vai ser eletrônica vai ser mecânica e o câmbio também mesma situação você tem o RX para uma coroa só na frente e para duas coroas na frente o câmbio vai ser mais curto para duas coroas e o câmbio vai ser mais longo se você for usar uma coroa só todos esses câmbios todos esses câmbios traseiros eles tem aquela trava igual do Ultegra RX que foi lançado que na verdade é a mesma trava que tem nos câmbios de mountain bike da Shimano então a possibilidade de travar faz com que você não tenha o queijo indo para frente e para trás e o amigo meu já tem na bike dele funciona absurdamente bem se bem que eu tenho os Ultegras de hold normal na minhas Gravel funcionam muito bem também mas o RX ele é bem mais firme e a corrente não bate mesmo essa é a ideia do GRX que é o grupo os câmbios exclusivos para a Gravel os discos de freio são muito parecidos com os Ultegra se duvidar é o mesmo disco assim como as pinças o câmbio dianteiro mecânico mesmo sistema esse sistema novo que a Shimano lançou onde você tem a possibilidade de ajustar a tensão do cabo e uma coisa muito legal que eu achei são as manetinhas de ciclocross para você colocar no top do guidão então se você quiser ter essas manetes você vai ter a possibilidade de frear em cima com essas manetes hidráulicas que eles tiveram essa sacada achei muito legal certo? bom então esses são os grupos mecânicos o RX 810 e 812 no caso são para uma velocidade na frente uma coroa na frente duas só que mecânicos depois também com 11 velocidades a gente tem o RX 600 o RX 600 também se a gente for pensar os 800 eletrônico e mecânico são mais ou menos na linha da Ultegra e o RX 600 na linha do Shimano 105 de Hold certo? a grande diferença que vai ser o material o grupo vai ser um pouquinho mais pesado do que o 800 você vai ter alguma coisinha de design tanto no câmbio dianteiro como no câmbio traseiro e a grande diferença mesmo vai ser no pé de vela porque o grupo o RX 600 o pé de vela ele vai ter uma relação diferente não vai ser 48-31 e sim 46-30 provavelmente no futuro o Shimano vai poder talvez vai oferecer coroas de tamanhos diferentes maiores ou menores então a gente vai ter o BCD da coroa externa 110 e o BCD da coroa interna 80 não é igual nos grupos de Hold que você tem apenas uma furação para as duas coroas não você tem igual nos grupos de mountain bike de duas velocidades onde você tinha furações diferentes para a coroa maior e para a coroa menor as correntes são compartilhadas de 11 velocidades com os grupos de Hold não tem uma corrente específica para esses grupos de gravel de 11 velocidades os manetes são muito parecidos com os manetes de freio hidráulicos Ultegra tanto do GRX600 como do 800 a grande diferença como eu já disse é o manete do grupo top de linha que é o grupo eletrônico que é uma manete bem diferente das outras e com um design bem interessante eu achei bem legal o design certo? além disso a gente tem o grupo RX400 que é um grupo de 10 velocidades então essas características que eu disse para vocês todas as características que a gente tem de freio de câmbio todas essas características do RX800 e do 600 estão também no grupo 400 mas é um grupo mais simples com apenas 10 velocidades e você pode compartilhar esse grupo com o Shimano Tiagra que é o grupo de 10 velocidades da Shimano ainda certo? um lançamento muito legal além dos grupos você também tem uma roda a Shimano a Shimano fez essa roda justamente para atender a ideia do uso para grável então se você tem uma bicicleta grável eu tenho bicicleta grável você fica na situação eu vou comprar uma roda de mountain bike eu vou comprar uma roda de road então já tem algumas marcas fazendo rodas específicas para grável mas a Shimano é uma gigante e eles fizeram essa roda com aquela bordinha um pouquinho mais larga e duas opções 650B ou 700 com true axle 12mm na frente e atrás que está se tornando o padrão da grável tubeless é claro se você não tem nem o que falar e o diâmetro interno de 21.6mm não é tão larga mas também a grável não está usando um padrão tão largo de roda como nas mountain bikes então essa é a nova linha que a Shimano lançou que na verdade muita gente esperando faz muito tempo mas isso me surpreendeu a Shimano lançar uma linha tão grande de gravel gente o que eu achei muito legal do grupo a questão de você poder usar uma coroa na frente ou duas coroas na frente você tem essa opção ah mas se eu quiser colocar o grupo de duas coroas na frente depois tirar e usar uma só pode porque o câmbio traseiro ele tem a trava o que não vai dar para você fazer é pôr um cassete muito grande porque a pata do câmbio é menor mas isso já acontecia e provavelmente nós teremos a concorrência a SRAM principalmente a SRAM que já nos anos anteriores lançou os grupos específicos para cyclocross que são o SRAM Force 1 e o SRAM Rival de 1 provavelmente a SRAM não vai querer perder mercado e vai lançar um grupo específico para a Gravel e a gente tem o Etap Axis agora o Force Axis mas não são grupos específicos para a Gravel são grupos de Hold que você pode também usar na sua Gravel mas não como a Shimano fez certo gente espero que tenham gostado do vídeo gostou do vídeo curte aí compartilhe com seus colegas não está inscrito no canal inscreva-se deixe suas críticas dúvidas sugestões aqui embaixo no canal me siga lá no Instagram bike.guru que diariamente eu coloco coisas a respeito de bike e é isso aí galera abraço que diariamente às Dinga tsc de cabeça é isso aí